Eu não posso ficar aqui Lá pra tentar eu não quero ir Hoje eu vou me libertar Vou lá pra capoeira Vou encontrar o meu Ainda tenho vida aqui negra Quem eu amava foi embora Eu vi filho e mulher Sendo amarrado no pé Ainda joga demais agora Eu não posso ficar aqui Lá pra tentar eu não quero ir Hoje eu vou me libertar Vou lá pra capoeira Vou encontrar o meu Deus me apareceu de olhos fechados Perguntei ao Deus por que tanto sofrer Deus me disse que o homem é assim Eu não posso ficar aqui Eu não posso ficar aqui Vou encontrar o meu Eu não posso ficar aqui Eu não posso ficar aqui Eu não posso ficar aqui Vou encontrar o meu Eu não posso ficar aqui 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 Eu não posso ficar aqui